Para um juiz que decreta assim, ó, fecha tudo. Fecha o teu comércio, fecha a tua academia, fecha o teu restaurante, sabe, ficar sem dia sem trabalhar, sem receber, o teu funcionário vai ficar sem dinheiro. Esse juiz também não tem que ter que dar um lockdown na justiça, não, secretário? Ficar sem receber salário e sem receber principalmente a gorda, a verba indenizatória que esses caras recebem? Por que não fazem isso também lá, né, secretário? Por que o cara que tem uma loja tem que fechar a loja e o funcionário dele fica sem receber salário, né? E o juiz não pode ficar sem, né? A proposta que Cuiabá apresentou no dia que foi dada a entrada na ação, você veja bem, existe uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público do Brasil, que serve do Ministério Público Federal e Estaduais, ele disse o seguinte, evitem de fazer o papel do gestor. evitem de querer disciplinar a vida nas cidades, porque isso que eu tenho, você quem foi eleito para isso é o gestor, é o agente político, é o prefeito, é o governador no Estado, eles foram, eles vão cumprir perante a sociedade os acertos e erros que eles cometerem. Agora, judicializar tudo não é o correto, não é o correto judicializar tudo. Lógico, existe uma síndrome de pânico para todo mundo, todo mundo tem medo, porque realmente tem que ter medo, porque é uma virose que não tem cura, só vai ter cura o dia que alguém anunciar, não, está aqui a vacina, vamos vacinar, esse é aquele chavão que está falando, nós teremos que conviver até ter a cura com um novo normal. O que é o novo normal? A população vai sair mais higiênica dessa pandemia, vai aprender a lavar as mãozinhas quando chega em casa, aprender a não entrar com sapato sujo dentro de casa, japonês não entra com sapato dentro de casa, porque ele não quer levar bactérias, virose para dentro de casa. Existe uma série de medidas que você vai adotar, você chega da rua com a roupa, eu nunca deitei na minha cama, se eu deitar na minha cama, a mulher vem pôr para fora do quarto, primeiro eu tomo um banho, troco de roupa, aí eu vou para o quarto. Então, isso são medidas de higiene que todo mundo tem que ter, tem que tomar essa consciência. Isso não é só para a pandemia, é para a vida toda, isso melhora a qualidade de vida da população. Agora, na medida que o Cuiabá propôs, é o seguinte, quem tem salário, quem tem salário como servidor público, estadual, municipal, federal, aí entra o Ministério Público, entra o Poder de Existência. Ele está assim, ele está assim. Vocês, fiquem em casa, nós ficamos em casa. Eu não posso ficar porque eu estou na pandemia. Mas quem pode ficar, fica em casa e deixe sair quem precisa de dinheiro para comer. É uma outra realidade, porque a fome mata. A fome vai impedir da pessoa ter condições de ela alimentar os seus filhos e comprar até material de higiene. Quem não estiver trabalhando, você aguenta um mês, dois meses, é uma coisa. Agora, se você aguentar seis meses, um ano, não dá. Não dá. Vamos ter uma pandemia muito pior do que essa, que é a pano de economia quebrada. Essa foi a proposta de Cuiabá. Quem está cumprindo as medidas de biossegurança, funcionam. Quem não está cumprindo, fecha.